E como dizia o poeta, a vida é curta pra ser pequena Eu tenho tanto pra fazer Tudo bem, pessoal? Tanto pra empreender Obrigado aí pela apresentação, tão gentil, velho Valeu, é nóis O Gant tá cansado, tá de pijama ainda, já já ele vai trocar Obrigado! E aí, Florianópolis? Obrigado por terem vindo aí Espero que seja bem legal a conversa essa noite Obrigado pelo convite Obrigado, Danilão Muito obrigado mesmo Que bom que a gente tá sentado, porque em pé tá foda Danilo, quanto tem de altura, Danilão? 1,92 Isso Ainda bem que você tá de All Star, né? Se usasse um pouquinho mais alto Galera, a nossa dinâmica de agora à noite vai ser diferente Então gostaria de convidar vocês A ideia é a gente vai dividir um pouco do nosso bate-papo Pra participação de vocês Então a nossa equipe vai estar a postos E aí a gente vai acionar Então quem tiver perguntas Pra conhecer mais do Gentili Esse vai ser o momento de trazer essa dinâmica Então daqui a pouco mais a gente vai lançar aí pra vocês E a nossa equipe vai estar a postos pra isso E antes da gente começar Quero dar dois recados muito importantes O Gentili vai estar com a gente ali no rooftop depois pra um bate-papo mais exclusivo E a gente vai ter também depois do Empreende Brasil Depois que acabar aqui o palco com o Marrom cantando A gente vai ter o coquetel com os palestrantes também Então quem quiser fazer parte com a gente desses momentos A gente tá com a nossa equipe aqui no stand do Empreende Brasil Aqui ao lado Vocês podem ir ali E eu tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade pra gente poder interagir mais E ter vocês com a gente nesses momentos mais únicos e exclusivos também Então Danilão, vamos lá Quero então mais uma vez te agradecer por estar aí com a gente Eu que agradeço o convite E quero dizer que um evento como esse aqui é muito importante pro Brasil, sabe? Bom, você sabe, o Estado não é muito... É um pouco hostil pra quem... A gente vive num país que é um pouquinho hostil pra quem tenta empreender E por isso que essa livre iniciativa aqui que você tá fazendo Empreende Brasil tá fazendo é tão importante É aqui que vocês vão se encontrar, trocar ideia Não é? Vão tomar vacina aí pra alguns problemas que podem vir no futuro Não é? Então aproveitem muito bem esse momento Muito bem esse momento Porque é isso aqui mesmo É um ajudando o outro aqui Se você depender dos outros, você tá ferrado É aqui, ó É um ajudando o outro Todo mundo aqui tem sonhos em comum, né? Tem um objetivo em comum E um evento que junta todo mundo com o mesmo objetivo é muito valioso Então, obrigado pelo convite e parabéns aí, viu? Valeu, Danilão Danilão, então pra gente... Acho que todo mundo te conhece, né? Do stand-up, da comédia Dos tribunais Dos tribunais Das notícias de fofoca Pra gente fazer uma linha do tempo É... Em que momento que tu entendeu que, cara Vai deixar de ser diversão e vai virar, poder virar um negócio, assim? Como que foi esse início da tua jornada? Olha, desde o início É... Nunca foi só uma mudança de vida financeira Mas uma busca por fazer o que eu queria Por fazer o que eu gostava E que, por acaso, mal existia isso no Brasil Era um campo que mal existia Então, eu, durante muito tempo da minha vida Fui com a maior parte das pessoas Que tem o seu empreguinho Porque precisava ter Trabalhava, precisava trabalhar Ou batia meu cartão Essa era a vida Vamos lá No meio disso aí A gente tenta se divertir E tudo bem Mas, paralelo a tudo isso Eu também tinha muita vontade de Pelo menos Fazer o que eu gostava O que eu gostava era qualquer coisa que fosse autoral Então, eu sempre fui meio que nessa direção Talvez a comédia stand-up deu certo Me abriu outras portas Mas o que eu tentava fazer Fui cartunista Já desenhei pra revista Escrevia Então, isso que é importante Conforme eu for falando da minha vida É importante vocês saberem aplicar isso No negócio de vocês Talvez você tenha um objetivo Meu objetivo era fazer cinema Não era ser comediante, não Meu grande sonho Era fazer cinema Mas, eu tentei prestar Faculdade de cinema Não tinha dinheiro pra pagar cursinho Pouquíssimas vagas Uma ou duas faculdades que tinha Então, no meio disso Eu fui fazendo o que eu podia Eu fui dando o passo que eu podia Eu não posso fazer um filme Mas eu posso escrever uma história Eu não vou ter uma grande audiência Mas eu posso Ilustrar a minha história com desenho E mostrar Para os meus amigos da quarta série Então, dentro da limitação que eu tinha E do sonho que eu tinha Eu ia fazendo o que eu podia E durante muitos anos A minha satisfação foi A minha grande recompensa foi Fazer o que eu gosto Eu trabalhava em coisas que eu não gostava Mas eu fazia o que eu gosto fora disso Então, eu fui naturalmente Evoluindo Passinho a passinho Passinho a passinho Ouvindo as oportunidades Até o dia que eu entendi Que eu queria muito fazer comédia também Que era uma das coisas que eu vi em filme E foi surgindo a cena stand-up comedy Eu entrei e ajudei a formar Mas tudo isso lá atrás Dando pequenos passos de cada vez Até chegar o lugar Que as pessoas olham para você e falam Caramba, olha você Chegou aqui Mas eu cheguei aqui dando passinhos pequenininhos Fazer o melhor que pode Com as condições que tem, né? Faça o melhor que você pode Com as condições que você tem E se guarde da frustração Às vezes a gente quer a recompensa antes do tempo Nem olha para... Entenda o seguinte Se você estiver fazendo o que você gosta De alguma maneira Aí está a sua recompensa A sua recompensa vai ser você fazer o que você gosta hoje Da melhor maneira que dá Sabe o que isso vai trazer? Uma evolução natural Porque quem faz o que gosta evolui naturalmente Afinal Você gosta tanto que você faz Que você vai estudar Você vai pesquisar Você vai se aprimorar E quando vê Aquele pequeno passinho Se tornou um maior Um maior Um maior Então assim Na minha vida O que fez eu chegar aqui Agora respondendo a sua pergunta É Pequenos passos Com o que eu podia dar no momento Sem esperar muita coisa em troca Maravilha E Danilo Para te ter Esse querer De fazer acontecer Tem muita gente Às vezes que Quer fazer acontecer Mas talvez não tenha uma motivação Um motivo para a ação E tu tem uma história de vida Que tu teve muitos desafios Que talvez te Deram um combustível diferente Para te ter essa Autoresponsabilidade De ter que fazer Por você Sem Talvez Passando pelo que passou Que eu queria que tu contasse Mas a tua história Teve uma sequência de coisas Que parece que foram Enfim O que aconteceu Que talvez te fortificou tanto Em você ter mais Inteligência emocional Para talvez ter essa consistência Do passo a passo É Na verdade Inteligência emocional Eu não tenho muito não É só ver meus processos É tudo coisa Se eu tivesse um pouquinho mais disso Eu tinha menos processo Mas O que mais me motivou É a necessidade A necessidade É a mãe da invenção Tudo que Você está sentado Numa cadeira Porque em algum momento Da história Alguém estava cansado De ficar em pé Aí o cara foi E também estava achando Que a pedra Não era confortável O suficiente Então alguém foi Esculpiu uma cadeira Então a necessidade É a mãe das invenções E essa necessidade Às vezes é a necessidade financeira Que eu tive Mas também a necessidade De me sentir completo Fazendo o que eu gosto Então Quando você tem Uma necessidade financeira Isso te livra da loucura Te livra de você Ser uma pessoa Mimada Que vou fazer o que eu gosto Senão eu não quero nada Quando você precisa Pagar conta Quando você precisa Enfim Quando você vive Num mundo real Você não se dá O luxo De fazer grandes loucuras Mas quando você Tem um sonho Você consegue Conciliar as duas coisas Até que o seu sonho Vai pareando Com a sua vida E ele passa E foi o que eu fiz Eu fui Eu tinha um trabalho Eu tinha Eu me vi Numa situação de vida Em menos de seis meses Que eu morava Num cortiço Só com a minha mãe Acabou tudo E eu tinha Eu era o homem da casa Então eu tinha que Manter meu emprego Manter as coisas No mundo real funcionando Só que ao mesmo tempo Infeliz por dentro Porque não era aquilo Que eu queria pra mim Só que em nenhum momento Eu deixei o que eu tava fazendo Pra ir fazer o que eu queria Eu fiz o que eu precisava Em paralelo Eu fui fazendo o que eu queria Até o momento Que o que eu queria Tava rendendo tanto Que eu pude largar O que eu não queria E aí você une as duas coisas Entendeu? Então você Eu acho que É muito importante você sonhar Isso vai te levar muito longe Mas se você Não tiver um compromisso Com a realidade Você corre o risco De afundar Você corre o risco De ser um cara Que acha que vai voar E acaba No chão Sem conseguir sair de lá O equilíbrio é importante E olha que eu sou Uma pessoa desequilibrada O que nos motiva Porque talvez Temos referências Que todos podemos Ser equilibrados Danilo E qual que foi o ponto Então Indo passo em passo Que tu viu que Talvez fosse o CQC Que foi talvez Uma porta de virada Ou o CQC Foi o que a galera viu E teve coisas antes Qual que foi o ponto de virada Da tua carreira Que foi Cara A partir disso O jogo mudou O ponto de virada Da minha carreira Não foi o CQC não O ponto de virada Da minha carreira Foi um dia Que eu estava Que eu olhei Para quanto eu ganhava Fazendo comédia Stand-up Em bar E viajando Fazendo stand-up E eu vi Que o que eu ganhava Com comédia Já estava igual Ao que eu ganhava No outro emprego Que eu não gostava Então eu entendi Que eu Era capaz De ter De criar Para mim Uma realidade Financeira Que eu não preciso Ser empregado Eu não preciso Trabalhar Com o que eu não gosto O problema não é Ser empregado Porque Às vezes você é empregado Numa empresa Que você gosta Você faz o que você gosta Mas no meu caso Não era ser um empregado Mas fazer o que eu não gostava Quando o que eu gostava Começou a me pagar Igual Ao que eu gostava Eu consegui Entender Que eu poderia Gerar para mim Uma liberdade Liberdade financeira Sem precisar Me submeter A coisa que eu não gostava Essa foi a grande virada Da minha carreira Que foi fazendo Comédia stand-up Não foi no CQC Inclusive isso me deu Segurança o suficiente Para fazer o CQC E está pouco me ferrando Porque eu falei Ah, daqui a pouco Vão me mandar embora mesmo Mas eu sei ganhar dinheiro Sem precisar da televisão Eu acho que é por isso Que eu não estou nem aí Nem no meu próprio programa Esse gancho é bom Porque o teu programa A gente vai fazer Dez anos Só do SBT Estamos na décima temporada Mas três de band Treze anos de talk show Mais de CQC Bom, estou velho já Puta merda E o teu talk show Ele é o maior talk show do mundo De língua não inglesa De visualizações E audiência em internet É o Jimmy Fallon Jimmy Kimmel e a gente E a gente não fala inglês A gente fala português Foda Obrigado pessoal Foda Isso tudo Nadando contra uma corrente De pessoas que vieram para concorrer Tentaram surfar uma onda Que é a correta E eu continuei Na minha autenticidade Essas pessoas não estão mais no ar Concorrendo comigo Saíram porque perderam na audiência E a gente continua lá Firme e forte Foda Isso traz na prática O que a gente está falando o dia inteiro Da sua verdade É a tua verdade É surfar uma onda E Danilo Nesses dez anos de programa A partir de momento Que você se considerou um empreendedor Hoje você tem negócios Então eu queria que você falasse Sobre as suas empresas Mas antes de ter as empresas Em que momento Se teve esse momento Que você se visualizava como empreendedor Ou foi depois que realmente Você começou a abrir CNPJs Porque a gente fala muito sobre O comportamento empreendedor Então sendo mesmo Um colaborador de uma empresa Ser empreendedor dentro daquela empresa Já tinha essa visão Ou foi depois de abrir CNPJs realmente Eu fui Eu me considero empreendedor Desde quando eu comecei a fazer Stand-up comedy Porque se eu não empreendedor Não existe Não foi nenhum Produtor que me fez Não foi nenhum empresário que me fez Não foi nenhuma agência Que me fez Eu me fiz Então quando eu comecei a fazer Stand-up comedy Eu entendi que eu queria Eu era completamente desconhecido Eu entendi que eu precisava transmitir Para as pessoas Que eu era capaz De fornecer uma coisa Que elas estavam atrás Ué, quem procura meu serviço Está querendo se distrair Está querendo dar risada Está querendo Aliviar Está querendo ter momentos Agradáveis Então quando eu comecei a fazer Stand-up Eu saí do meu emprego A primeira coisa que eu fiz Foi desenhar Eu mesmo desenhei um site Para mim Eu mesmo desenhei uma imagem Eu mesmo desenhei Aliás, até hoje Eu que trabalho em tudo O logo do meu programa O cenário Os cartazes dos meus shows Eu tenho um desenhista Que faz Que é o Elias Mas eu que crio tudo Eu que esboço tudo Ele vai e finaliza Então eu comecei Eu trabalhei num cartaz Eu trabalhei numa marca Eu trabalhei De uma maneira que as pessoas Pudessem olhar e falar Eu não sei quem é esse cara Mas Eu vou ver o que ele está fazendo Então a primeira vez Que eu aprendi Eu não tive CNPJ Eu fui minha própria marca Eu fui minha própria empresa A comédia foi o meu serviço E eu fui minha marca Foda Sensacional Assim E aí mais uma vez A gente vai Pela necessidade Porque isso era tudo Que eu tinha Eu não tinha dinheiro Eu não tinha Herança Do meu pai Eu não tinha nada Eu só tinha eu mesmo E o que eu escrevia Por isso que esses foram Meus produtos Foram meus serviços Esse foi o passo Que eu dei Danilo E E nesses anos de programa Hoje Quais são os teus negócios Qual foi o primeiro negócio Que surgiu Depois do stand-up E quais são os negócios Que você tem hoje Eu tenho alguns negócios Ligados A minha marca Que é a minha empresa E a comédia Que é o serviço Que eu realizo E outros não Então hoje Eu tenho a Publination Que é uma agência De publicidade Que eu tenho Com a Bruna Senhorini Que é minha sócia A gente Tem uma agência De marketing digital Influenciadores Em São Paulo Eu tenho também Um comedy club Eu tive Um comedy club Chamava Comedians Em São Paulo Com mais dois sócios Hoje não tem mais Por causa da pandemia Fechou Quando fechou Eu falei Agora eu vou abrir um sem sócio Sozinho Aí eu vou fazer Como eu acredito Que deve ser feito Então completou um ano agora E eu estou bem feliz Com o resultado Porque vocês sabem Como é difícil Empreender no Brasil E geralmente Os primeiros anos Primeiros meses Você põe o dinheiro Você precisa Continuar injetando E eu nunca precisei fazer isso Desde o dia que eu abri É uma empresa que se paga Paga os funcionários Não tem nenhuma conta E é esse aqui É o My Fucking Comedy Club Eu estou com ele aqui Na cabeça Fora isso Eu tenho também Uma marca de charuto Que eu gosto De fumar charuto Eu entendo Que eu poderia Entregar um bom charuto Eu tenho uma marca De vinho Com o Diogo Portugal E o Oscar Filho Estou esquecendo de alguma coisa Eu acho que no momento É isso Sensacional E hoje na gestão Do teu negócio Acho que Tu tem um talento Muito mais artístico Mas você também Tem esse lado Empreendedor De gestor Ou você tem as ideias E você tem quem Administra E como funciona isso Na prática Eu acho que Uma coisa boa Para o seu negócio crescer É você focar Naquilo que você Tem certeza Que você sabe fazer Não é? E aí você precisa Chamar para estar Do seu lado Quem sabe fazer Aquilo que você Não faz Então eu vou dar Até um exemplo Do The Noite Que é o meu E chame pessoas boas Olha Quem tem muita vaidade Vaidade atrapalha O negócio Atrapalha O seu próprio sonho Não tenha Vaidade Todas as pessoas Que eu chamei Para trabalhar No The Noite Vou dar o The Noite Como exemplo Que é uma É uma empreitada minha Que todo mundo aqui conhece Todas as pessoas Que eu chamei Para trabalharem Comigo no The Noite São pessoas Que eu admiro E que eu considero Melhor que eu Eu nunca chamei Ninguém que eu acho Que é pior do que eu Para trabalhar comigo No The Noite O Diguinho Na área dele De comunicação De rádio E de ser um gordo É muito melhor que eu O Diguinho É um gordo escroto Muito melhor do que eu sou O Murilo No que ele faz Ele é um gênio O Léo Lins também Hoje o Igor Está com a gente também Eu chamo pessoas Que eu admiro E aí eu dou espaço Para eles fazerem Nenhuma dessas pessoas Que trabalham comigo Tem uma história De eu quis fazer isso Mas eu falei Que ia fazer isso O Danilo não deixou fazer Porque ia ficar mais engraçado Que ele Ele foi e fez primeiro Então não Eu dou total liberdade Para eles fazerem E se você reparar Quando eles estão trabalhando Eu não sou mais Um cara Que está trabalhando Com o Murilo Com o Léo Com o Igor Com o Diguinho Muitas vezes Eles estão fazendo A parte deles E eu estou De espectador Rindo do que eles estão fazendo Então eu nem gosto De saber o que eles fazem Eu gosto Que eles fazem Porque eu admiro Essas pessoas Então chamem Para trabalhar Com vocês Pessoas que vocês Admiram Pessoas que tem Qualidades verdadeiras Tá bom Não tenha medo Às vezes A pessoa tem vaidade A pessoa chama alguém do lado A pessoa começa a crescer muito Ela acha que tem que parar Muito pelo contrário Lá no SBT Por exemplo O que eu mais faço É levar lá O Léo agora Não está mais lá Mas eu sempre levava O Murilo tem que fazer O programa livre Você tem que fazer Quem está com você Crescer também Porque você ganha Parceiros Você ganha amigos Então É isso que eu faço Então Respondendo a sua pergunta Eu não sei fazer tudo Mas eu acho que Eu considero Que eu sou bom Em ter algumas visões Visões no que eu Entendo Também Comedy Club Eu sempre tive uma visão De como seria um bom comedy club Como seria O clima no bastidor E tal É o que eu aplico lá Como seria um talk show Para mim Então eu sempre penso Como O consumidor Nada que eu fiz até hoje Eu penso Como um empresário Por exemplo Televisão Eu não fiz o De Noite Com uma cabeça De apresentador Eu fiz o De Noite Com uma cabeça De telespectador Quando eu fui formar o De Noite E até hoje Antes da gente fazer Qualquer coisa no programa Eu paro e penso Como espectador Eu gostaria de ver isso Eu gostaria de ver aquilo Gostaria que fosse feita essa Quando eu estava no CQC Eu nunca agi como repórter Talvez por isso Que eu fui tão longe Eu sempre agi Como uma pessoa Que estava em casa E queria ouvir o político Ouvir aquela pergunta Então eu nunca me coloquei Na posição de repórter Naturalmente E isso tudo Não é uma coisa consciente Hoje me analisando Lá atrás Porque eu consegui Alguns Óbvio que eu tive Muitos fracassos na vida Mas porque eu consegui Alguns sucessos Quando eu paro Para analisar lá atrás Eu vejo Que é porque naturalmente Eu estava pensando Como aquelas pessoas Que eu estava servindo Mesmo Era inconsciente Então no CQC Eu nunca falei Eu sou o repórter Que vai lá E vai falar Enfrentar o político Eu sempre pensava assim Mano Eu ficava na minha casa Vendo esses arrombados aí Puta mano Eu queria muito Alguém fosse lá E perguntasse isso pra ele Eu ia e perguntava Quando eu formei o talk show O que eu pensava era Puxa mano Tem o Jô Soares Por exemplo Tem o talk show Mas não é bem talk show É um programa de entrevista com banda Ele senta na mesa E entrevista o cara E tem uma banda Como espectador Eu queria ver Comediantes no programa Eu queria ver quadros no programa Eu queria ver umas coisas mais assim E o que eu realizei Foi como espectador Quando eu sei lá E isso eu levo pra minha vida até hoje Então as vezes É importante você entender Que você antes de ser empresário Antes de ser empreendedor Você é consumidor Pense com a cabeça do consumidor Que você vai oferecer o serviço Isso deu muito certo pra mim E era inconsciente Nunca foi consciente não Hoje eu tenho essa consciência De analisar retroativamente Que eu fazia isso Galera Em três minutos Abriremos o microfone Então deixar nossas equipes apostos aí É o Popó ali? Caralho velho Você tá bem mano? Aê grande Popó Salve de palmas pro Popó Não vou fazer você andar até aqui não Fica aí na moral velho Porra Todo mundo lutando com O Naldo foi lá no meu programa Te desafiar velho Eu sabia O Naldo tá aí porra O Naldo O Naldo foi lá desafiar velho Mas não vai ter a luta Arregou? Hã? Mentiu De novo O Naldo mentiu de novo Popó Puta merda Eu vi sua luta com o Whindersson Outro dia eu fiz piada com a Luísa Sonza Ela ficou puta Aí meu amigo mostrou a foto dela no jornal Eu não reconheci ela na hora Tava com a cara tudo inchada Aí ele falou A Luísa Sonza Eu falei Caralho ela também lutou com o Popó? Vai o grande Popó Ô Popó Prepara a pergunta Que a primeira vai ser tua, tá? Então maravilha Ô Popó Aproveita em pé então Já vai fazer a primeira pergunta então Chega aqui Vem aqui Vem aqui Pessoal Quando eu Eu fiz a proposta aqui De trocar ideia com o pessoal da plateia O que eu acho legal? Eu vou trocar minha experiência com vocês Talvez vocês estejam com dificuldade Alguma coisa No seu negócio E A gente pode conversar Porque eu já passei por algumas dificuldades aí Eu também sou meio Um sobrevivente das circunstâncias Então Podem preparar mais ou menos a pergunta Voltada nessa área aí Que eu Com muito prazer Aí a gente conversa Quem sabe Não dá uma luz pra vocês E aí Popó Toca aqui Boa Boa Grande Popó Aê Ô Danilo Deixa eu ficar aqui embaixo Eu não vou ficar aqui em cima Não, deixa eu subir então Manda lá Manda lá Fechou Você é um cara que tem uma estatura muito boa Obrigado Pra ser lutador de boxe Ter uma envergadura muito bacana Obrigado Manteria a sua distância Nunca vi Não sabia que você estava observando minhas envergaduras Popó Pois é Faz tempo Eu vou lançar uma pra você Se você fosse lutador de boxe Você aguentaria um pau na boca? Poxa Olha aí Bate e corre Bate e corre, né? Bate e corre Vou falar nada Não vou falar nada Mas só vou lembrar um fato O Popó é um lutador de boxe Tá respondido Não engasga, Popó Calma Vamos lá Galera, então Nossa equipe está posta Então Levantem a mão Que daí a nossa equipe vai com o microfone aqui Temos alguém já Galera, só Só pra gente otimizar E aproveitar o tempo de todo mundo Então pode falar o nome A cidade E a pergunta de forma bem direta Tá? Por favor Obrigado Boa noite Eu sou o Matheus Sou de Joinville E eu queria trazer aqui em pauta O assunto do Léo Lins Mas eu queria te perguntar objetivamente Como é que você se mantém focado Pra continuar fazendo o seu trabalho Sem deixar isso te abalar Olha, eu acho que Eu vou tentar Óbvio que eu vou tentar Dar o enfoque nas respostas Do ponto de vista de empreender Eu vou tentar Eu vou entender que você não é o Léo Dias Que está falando do Léo Lins Mas eu vou tentar Dar uma resposta voltada Pro universo do empreendedorismo Então eu vou entender Que você está me perguntando Que porra Olha quanta dificuldade Eu faço comédia É o serviço que eu vendo Olha a dificuldade Pra eu vender o meu serviço No Brasil hoje Eu faço piada Pra fazer rir Eu me ferro Vejo meus amigos se ferrando Como que eu consigo focar Pra fazer o meu serviço Não é? Ó, aqui já A primeira mensagem de motivação Pra vocês é Se eu e o Léo Lins Ainda conseguem fazer comédia no Brasil Você vai conseguir fazer O seu empreendimento no Brasil Tranquilamente Sempre tem um jeito A primeira coisa que você tem que fazer Pra manter o foco é Foque no seu público Em quem consome o que você tem pra oferecer Porque todas as pessoas Por exemplo Que estão reclamando da piada do Léo Lins As pessoas que me processam Eu já tive duas condenações à prisão O Léo Lins agora teve Tudo que você imaginar Nós já passamos Todas essas pessoas Que arrumam esses problemas pra gente Não são pessoas São pessoas que jamais pagarem o ingresso Pra ver o nosso show São pessoas que jamais pagarem o ingresso Pra ver um show de comédia São pessoas que não tem senso de humor São pessoas que não querem rir As pessoas preferem chorar Elas preferem ouvir um problema e chorar Só que qual o produto que eu ofereço? O riso Então eu pego um problema Falo dele Pra que você dê risada Essas pessoas querem ver o problema E querem chorar Ai meu Deus, que drama E a gente quer que você ria Então, como que a gente mantém o foco? Mantendo o foco em quem quer consumir a gente Olha, eu passei muito tempo da minha vida Principalmente no início de carreira Não, até hoje Até hoje é assim Você vai ver o que as pessoas falam de mim no jornal Eu sou uma pessoa horrível Ai eu faço um show Tenho dois shows aqui lotados Lotou em uma hora Os dois shows que eu vou fazer aqui já já Eu lanço livro Esgota Eu faço um programa É o terceiro maior do mundo É o maior de língua não inglesa do mundo É o terceiro maior do mundo O que aconteceria se eu tivesse dado ouvido Pra essas pessoas Que não querem nem consumir o que eu faço? Eu não teria conseguido nada do que eu tenho Então, foque no que você quer fazer Foque no seu público E foda-se o resto É isso que eu tenho pra falar Olha, sinceramente, por exemplo Eu tô Pô, tô aqui em Florianópolis Eu saí hoje de São Paulo Com a Folha de São Paulo Falando mal do Estado Já tem uns dias já Que tão metendo o pau em Santa Catarina Aí eu penso Porra, mano, Santa Catarina É um puta exemplo pro Brasil O pessoal aqui trabalha O pessoal aqui empreende Você olha aqui O pessoal cuida da rua O pessoal cuida da família Cuida de tudo O que vocês preferem? Vocês podem fazer o contrário também Vocês podem começar a roubar Podem começar a mentir E virar presidente da república Aí a Folha de São Paulo te elogia Aí a Folha de São Paulo vai te elogiar Então, mais uma vez Onde tá o meu foco? O meu foco não é ser elogiado Pela Folha de São Paulo O meu foco é proporcionar Pro meu público o riso Pau no cu do que a Folha de São Paulo tá falando Então, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês Vocês têm serviço pra oferecer Vocês têm serviço Vocês têm produtos pra oferecer Foque no público de vocês Não nas críticas Tá bom? E vocês vão longe Sensacional, Danilo Vamos então pro próximo lado Nome, da onde você é E a pergunta Opa, eu sou o Maicon Medeiros Sou aqui da Grande Floripa E alguns anos atrás Eu e a minha esposa, Ana Paula Que tá aqui A gente queria construir a nossa própria casa Com isso eu aprendi na internet Tudo que eu precisava Sem nunca ter trabalhado na área E há um ano atrás Eu montei um canal no YouTube E também nas outras redes sociais Hoje eu já tenho 40 milhões de visorações Em todas as redes Só que eu ainda tenho uma dificuldade Em conseguir rentabilizar Toda essa entrega de conteúdo que eu tenho E transformar isso em dinheiro Então eu vi que o teu canal no YouTube Ele tem mais de 11 milhões de inscritos E tu deve ter uma audiência gigantesca Como é que tu faz pra rentabilizar Todo esse engajamento Essa audiência Essa entrega de conteúdo Eu tô entendendo que o seu problema É mais estrutural Eu acho Por que o De Noite também faz isso? Porque eu tenho uma estrutura De pessoas Eu faço conteúdo Eu apresento As pessoas cortam Colocam no ar Não é? Talvez o que eu tô entendendo Que é o seu problema É você já tem o conteúdo Você já tem as coisas Talvez você já está faltando Alguém que saiba fazer o que você não faz Que é cuidar de fluxo De internet É cuidar de um canal do YouTube É isso que eu tô entendendo Que você precisa, não? É, o que eu quero saber É como é que eu faço Pra rentabilizar isso Ali na internet Eu já ganho A monetização E tudo mais Só que transformar isso em negócios O que que você vende? Na verdade Eu ensino as pessoas O que eu fiz ali Como eu construí minha casa Como ela pode decorar Como ela pode Iniciar o seu projeto Mas se você rentabiliza a internet Porque é o que eu tô entendendo Mas você vende curso? Mas por enquanto eu só Não, não tenho curso Não tenho nada Mas vocês só estão vendo de graça Só a monetização por enquanto Então, mas isso já ganha, né? Desculpa aí Por favor Você já falou que já ganha a monetização Isso, só a monetização Mas é nisso que você tá investindo Eu devo focar só nisso Ou eu devo ampliar esse conhecimento? Uma sugestão Na estratégia da internet O conteúdo que tu faz Já tem todas as visualizações É uma ótima forma de captura Só que tu precisa Pra monetizar Tu vai ter que ter produto O que você vai vender Então, se você não tem curso Um curso Aquecer esse público Então, hoje Você realmente só vai monetizar Com a visualização Que é a única coisa que você tem Então, sugestão Vamos ver o que o Danilo sugere também É ter produtos disso Então, você pode ir Além de curso Que outros serviços Ou produtos Esse público Que consome o teu conteúdo Pode querer ter também Daqui a pouco É fazer parceria Com empresas Que vão te pagar Pra ter a empresa Pra ter os produtos dela O serviço dela Vinculados ao teu vídeo Pra comunicar com esses teus 40 milhões de seguidores De visualizações que você tem Então, acho que O primeiro passo Pra te monetizar É realmente ter o que vender De fato Produto, serviço De forma De forma específica Realmente Danilo? Ah, eu acho que é isso Porque o que eu entendi É que você faz vídeos De casa e tal Põe na internet E monetiza Se você quiser ganhar Mais dinheiro do que isso Você tem que Fazer um curso Fazer outro tipo de produto Beleza, isso já Abriu bem a minha mente Quem não segue Michael Medeiros e você Ele só queria fazer A propaganda Tá aí Obrigado, Michael Próxima Aqui Tua direita Boa noite, Danilo Boa noite, Lucas Eron De Florianópolis Danilo Seguinte Você trabalha com um dos maiores Empreendedores do país O mestre Silvio Santos Você poderia citar Alguns exemplos De empreendedorismo Que você admira nele? Ah, eu acho que é o que Todo mundo conhece Pô Você para pra ver O cara tem Tem emissora Era camelô Tem emissora de TV Teve banco Tem até perfume Jequiti Porra É um exemplo De empreendedorismo Embora eu não trabalhe Com ele Eu trabalho pra ele Praticamente Mas eu acho que a história dele Todo mundo conhece Eu acho que é isso Maravilha Próxima Aqui Edgar Zimmermann De Joinville Primeiro um comentário De hoje O jornal Folha de São Paulo Admitiu neste sábado Fake news Associar uma propriedade No interior de Santa Catarina Ao nazismo Só porque falaram aqui Então hoje ela assumiu Fake news Mas a pergunta é Danilo A tua experiência com Franchising Tu teve recente Um restaurante E flertou com Uma aceleradora Inclusive lá de Joinville Queria que tu discorresse Um pouquinho A tua experiência E empreendedorismo Com franquias Obrigado Eu iniciei O processo de franquias E aí aconteceu Um problema Porque eu estava Com um rapaz Que se chama Paulo Barone Que era um cara Que manja muito De restaurante É um cara Que era meio pioneiro De franquia no Brasil E a gente começou A estruturar Uma franquia De um restaurante Eu e ele Mas ele teve Problema de saúde Ele está até hoje Passando por cirurgia E por causa disso A gente pausou Por tempo indeterminado Então por motivos de saúde Eu acabei não tendo A experiência Que nós nos planejamos Para iniciar Na franquia Então eu ainda não tenho Essa experiência Para contar Mas foi por isso Maravilha Próxima Boa noite Me chamo Iago Sou daqui De Florianópolis Mesmo Danilo Primeiro eu te admiro Muito A sua história Também Eu falo baixo Desculpa Eu queria te fazer Uma pergunta Você falou que Na sua carreira Você teve alguns Tropeços ali também Mas eu queria saber Qual foi o maior desafio Que você encontrou E o que ele te ensinou Depois que você superou Eu acho que o maior desafio Que eu encontrei Na minha carreira Até hoje Foi Eu saí da minha casa Para fazer comédia E eu fui a primeira geração Eu fui a geração Que inaugurou A patrulha Do politicamente correto No humor Não tinha isso antes Então eu via O Chico Anís Eu via o Costinha Eu via O Ari Toledo Eu via Um monte de coisa Eu crescia contando As piadas dele Cacete e planeta E achava Oba Estou fazendo comédia Vou continuar fazendo O que eu vi todo mundo fazer Até descobrir Que O humor tinha que ter limite Para mim Eu não sabia Eu descobri fazendo as coisas Ninguém nunca chegou Me entregou uma tabelinha E falou Aqui estão os temas Proibidos de piadas Não fale isso Ou será mutado Esse é o limite do humor Não fale isso Ou a Folha de São Paulo Ou passará a vida toda Te xingando Eu não sabia Ninguém me avisou Então eu acho Que o politicamente correto Ele começou a patrulhar O humor Exatamente Na minha geração Esse talvez tenha sido O maior desafio Que eu tive Na minha carreira Que foi Ter que lidar Com um grupo Que vocês podem Sei lá Como que vocês traduzem Isso para a realidade De vocês Vocês começam A empreender Começam a Colocar o produto De vocês Na praça E de repente Vocês lidam Com um grupo Que querem Que vocês tirem O seu comércio Querem que vocês Parem Ou querem que vocês Regulem o seu comércio Que vocês oferecem Só porque eles querem Que você faça Então esse foi o maior desafio Que eu tive Eu vi nesse meio tempo Muitos colegas meus De comédia Se dobrando a patrulha Tentando agradá-los Porque isso Trazia para eles Algumas vantagens De mídia De dinheiro De publicidade Eu fui um dos que Não o único Mas fui um dos que Resistiu Porque eu achava Que era incoerente Eu pensar de outra maneira Já que como eu disse Eu não vejo problema No que eu faço Pelo contrário Eu sei o resultado Eu vejo como as pessoas Saem felizes Quando elas consomem O que eu tenho Para oferecer Então eu vejo Que eu estou fazendo A coisa boa Então eu parar E resistir A essa corrente Foi o maior desafio Da minha carreira No início É difícil Porque quando as pessoas Têm uma máquina Parece que A agenda delas Da bolha delas Se transvestem De realidade Então vai a folha De São Paulo E põe na manchete Que você é Alguma coisa Horrível Eles fazem A opinião do jornalista Se transveste De opinião pública Ele finge Que ele é opinião pública Ele finge Que eles são As pessoas Então de repente Você começa a ler Manchete As pessoas não gostam De você As pessoas não gostam Do que você faz As pessoas querem Que você fora As pessoas querem Que você morra As pessoas Então como eu superei Esse desafio Eu ousei Não acreditar No que eu li Eu ousei Não acreditar Que as pessoas Estavam aquilo Eu ousei Acreditar Na realidade Porque enquanto Uma manchete De jornal Falava uma coisa Contra mim A realidade Me apresentava outra Meu show Estava esgotado Meu programa de TV Estava ganhando A Globo Colegas Que vieram Concorrer comigo No talk show E que agradavam O politicamente correto Não tiveram audiência Saíram por falta De audiência Eu continuei fazendo O que eu faço Estou lá até hoje Então Quando eu entendi isso Aquilo que foi A minha maior dificuldade Vira a minha maior força Eu me torno Realmente independente Hoje Se a Folha de São Paulo Me elou As Folhas de São Paulo Estavam falando mal Aqui do Estado Um dia Vieram falar O Al falou bem de você Eu falei Não, mas o que eu fiz de errado? Então Acontece que Quando você adquire Certa experiência Aquilo que era Sua fraqueza Aquilo que era Sua dificuldade Quando você resiste Mas Quando você resiste Com coerência Mantenha-se coerente Com o que você acredita Com o que você está falando Mantenha-se autêntico Quando você junta isso Você vai entender Que Nada mais Vai te parar Você vai entender Eu hoje vejo Colegas parando E ajoelhando Para uma agenda E eu Estou seguindo O cara perdeu tempo Parando e ajoelhando Ali para os caras Eu estou Na frente seguindo Então Ousem Ousem ir colher dados Da realidade Não acreditem Na concorrência Quando fala mal de você Não acredite nos haters Ousem sair na rua E ver o que o público Está achando Do seu serviço Isso Óbvio Tem a humildade Se o público Realmente Estiver achando Que você precisa melhorar Pare e melhore Você está aí Para servi-los Mas É interessante Porque As maiores dificuldades Que eu tive na carreira Hoje São minhas São minhas maiores forças É onde eu nado De braçada E de braçada É foto Mas está Próxima pergunta Aqui Boa noite Lucas Boa noite Danilo Meu nome é Pedro Eu sou publicitário De Rondonópolis Mato Grosso Eu queria perguntar o seguinte O produto que a comédia oferece É o riso Então o humorista Se torna um produtor No seu caso Para a criação De um job Publicitário Para uma marca Você prefere Que esse roteiro Veja pronto Já Pelo criador Pela agência Pelo publicitário Ou você Prefere participar Da criação De esse roteiro Na verdade A comédia Uma das coisas Na verdade O que a comédia Oferece É uma experiência Isso vocês podem traduzir Vocês não devem Oferecer só um produto Vocês devem Oferecer Vocês devem Ter a consciência Que vocês oferecem Uma experiência Então quem vai No meu show Hoje à noite Eles não vão só rir Não é Isso Não é que Eu vou Faço a comédia Ele deu a risada Pronto A pessoa vai ter Uma experiência A pessoa sai Da casa dela Ela vai no lugar Ela tem uma expectativa Para o show Ela está com a namorada Ela está com o filho Ela está com o pai Com a mãe Eles ouvem uma piada E eles falam Aquilo ali Lembra Me lembrou você Você também faz isso Ha 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 Ou seja É um pacote De uma experiência Onde o riso É uma das coisas Que a experiência Da comédia vende E para chegar no riso Respondendo a sua pergunta A gente tem que ter Autenticidade Você Num caso Da minha comédia Que é a stand up comedy A autenticidade Vem se eu trabalhar Pessoalmente No meu material Então Não tem como eu pegar No meu caso Tem comediantes Que conseguem No meu caso Eu preciso trabalhar No meu material Às vezes comediante A gente troca figurinha Tem comediante Que me dá piada Eu dou piada Para meus amigos Meus amigos me dão piada Sugerem coisas Mas O todo conceito O grosso mesmo É tudo autoral Então É engraçado Porque Para eu fornecer Uma experiência Para o meu público Antes Eu preciso Eu mesmo Passar também Por uma experiência Uma experiência De De Sentar Ver o que mexe comigo O que eu gostaria de dizer Como que eu vou fazer É um roteiro Mas também Aberto a improviso Na hora Então vocês Como empreendedores Tem que saber isso Antes de vocês Vocês não vendem Só um produto Vocês vendem Uma experiência Quando Alguém sai de casa Para consumir O que você tem Para oferecer Ele tem uma expectativa Provavelmente Eles vão comprar Uma coisa de vocês Para dar de presente Para ele Tudo isso é experiência Antes de você fornecer Uma experiência Para o seu público Para o seu consumidor Você tem que Trilhar O seu próprio Caminho de experiência Até chegar no negócio Isso é Muito importante Boa Próxima pergunta Na direita Oi Boa noite Lucas Boa noite Danilo Eu não estou te vendo Cadê você? Aqui Eu sou Fabiana Oliveira Eu sou corretora de imóveis Aqui em Florianópolis E eu tenho Uma casa para me vender Aonde? Ah Várias Já vamos negociar Na hora que eu aposentar Eu vou morar aqui Ah Mas não precisa vir morar Pode vir só passear aqui Visitar a gente Não quer que eu more aqui Fique tranquila Nossa Vai ser muito bem Ela pensou Vai que ele mora aqui Aí a Folha de São Paulo Vai falar coisa pior ainda A gente não precisa Esperar você vir morar Pode vir Então Eu tenho passado Por muita dificuldade Em performar Na minha profissão E eu vejo Todos os corretores Tendo muito sucesso Na profissão E eu vivo Me perguntando O que eu estou fazendo De errado Vivo buscando Me aperfeiçoar Vivo buscando Estar em uma ambiência certa Conhecer pessoas novas Vi até o Guilherme Martins Hoje Ele disse que o mercado Está super bombando Em vendas E eu Queria saber Onde que eu posso Estar errando É muito difícil Ouvir isso Já que Eu não conheço O que você faz A fundo Você nunca me fez Uma venda Eu nunca vi você Trabalhando Mas eu posso dizer O que Eu percebo Que dá certo Quando eu faço Primeiro Que Eu também vendo Eu vendo Coisas No meu programa Eu vendo Charuto Então Deixa eu falar uma coisa Eu vendo charuto Eu vendo vinho Tenho meu rosto Num rótulo de vinho Que aliás Sou muito feliz com isso Nós fizemos um vinho Nunca fiz um vinho Na minha vida É um vinho do Alentejo Um vinho doc Que é de denominação De origem controlada Um vinho Um vinho prêmio E a meta que eu tinha Com o Diogo e o Oscar Era Oferecer um vinho Com preço popular De alta qualidade A gente fez Nossas equalizações Chegamos Na linha putos O que eu tinha Com o meu charuto Também era isso Meu charuto Não é pegar um charuto E puseram um rótulo Foi feito do zero Foi feito um blend Eu queria um charuto Para pessoas Que estão começando A fumar Para que Quem goste de charuto Goste do meu charuto E que também Seja uma boa Porta de entrada Para quem está Querendo iniciar E eu consigo Vender E eu consigo vender E falar com propriedade De meus dois produtos Para todo mundo Sabe por quê? Porque eu acredito neles Em nenhum momento Quando eu vou vender Meu vinho Vou vender meu charuto Eu tento Manipular a pessoa Para que ela goste Do meu produto Em nenhum momento Mais uma vez É aqui Eu vou voltar O que eu disse Porque é assim que eu faço Quando eu fiz o meu vinho Eu não fiz o meu vinho Tentando agradar ninguém Eu fiz o meu vinho Com a cabeça De quem gosta De beber vinho Então nós Sentamos algumas vezes Com a empresa Porto a Porto A Casa Flora Nós fizemos degustação De várias notas De vinho E eu fui falando Eu quero uma coisa mais Um tom mais baunilha Uma coisa que seja Porque o brasileiro Tem esse negócio De achar que vinho É uma coisa chique Então eu quero um sabor Que seja acessível Para todo mundo Mas tem que ser Numa faixa de preço Então que as pessoas Tenham acesso para comprar Hoje eu posso oferecer De olho fechado Meu vinho para todo mundo E falar de boca cheia Vocês tem que experimentar E eu tenho certeza Que vocês vão gostar E eu só consigo fazer isso Porque antes de vender o vinho Para uma pessoa Eu vendi para mim Eu me agradei Com o meu vinho Eu não pensei Que eu preciso criar vinho Para ficar empurrando nos outros Eu não pensei que Faz um vinho Que eu vou manipular as pessoas Para elas comprarem O charuto é a mesma coisa Então talvez Eu não sei como você vende Eu não sei o que você faz Mas eu sei que se você Acreditar no que você vende Se você realmente Acreditar no que você está falando As pessoas também vão acreditar Se você não acreditar Eu não sei E quando você for vender uma casa Nunca fale como vendedora Imagine você comprando aquela casa Faça isso Sempre pense com a cabeça De quem está comprando Galera Vamos então para a nossa Última pergunta Temos aqui Boa noite Gentili Meu nome é Riad Eu sou da cidade de Criciúma Oba Como está? Tudo bom? Tudo bom Eu trabalho com comércio de varejo lá Eu estou bem feliz De poder estar te fazendo essa pergunta Porque eu sou teu fã Há muito tempo Toca aqui Você está perto Dá para fazer isso Beleza Eu falo Obrigado Eu até Eu falo da brincadeira Às vezes com a minha esposa Estava com a mão no meu saco E aí? Eu queria ser teu amigo Um dia te convidar para um churrasco Lá em casa Espero que um dia Estou Seria top Ganhei uma faca Ganhei uma faca hoje Valeu Obrigado Assim Há um tempo atrás O pessoal começou a cogitar A possibilidade do Gentili Virar presidente da república É Eu Particularmente Eu fiquei assim Um pouco intrigado Porque não Parece que não teve uma confirmação Mas a minha pergunta é Você aceitaria Essa missão Você teria Essa coragem E se você não teria Pela tua índole Se tu não teria um pouco Depois até de medo Com relação à tua própria segurança Ó Medo da minha segurança Eu não tenho Senão não seria comediante O Diogo Portugal Uma vez falou assim Para mim O Danilo ainda vai ser presidente Sim Porque Se ele for presidente Ele vai ganhar um impeachment Que é o único processo Que ele ainda não tem Cara Para fazer isso Eu só faria Se eu soubesse Que existe A possibilidade De realmente Mudar alguma coisa Assim Mas e para isso Você precisa ter Uma Pessoas De confiança Pessoas Que tem Uma semelhança De pensamento Você tem Que ter Uma base Se eu tivesse Tudo isso Por que não Aí hein Eu acho que a população Apoia Depende Depende da onde Criar um partido Bom Então A gente Mais uma Tem mais uma Ela está desesperada Deixa eu fazer a pergunta Pela determinação dela É Ela merece Ela merece Grita daí Eu estou ouvindo Segura Segura Ó Quando eu for presidente O Popó Vai ser ministro Do esporte Tá Tá bom Ah tá bom O lema vai ser Ele aguenta Pau na boca Danilo Oi Obrigada por Deixar eu perguntar Ah acabou já Não 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 Meu nome é Maíra Eu nasci no Mato Grosso Mas Sou make do mundo Assim Morei em quatro países Trinta cidades E Eu sou advogada ambientalista Ativista Indigenista Doutor em geografia E Você tem um processo Para mim hoje aqui É isso Não 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 Eu amo piada Mas A minha pergunta é Eu estou começando Eu estou fundando Um instituto E eu quero Levar pessoas Para fazer vivências Na Amazônia De reconexão Consigo mesmo Com a natureza Com a terra E a minha dificuldade Ainda Como eu trabalhei Muitos anos Como ativista Doando O meu trabalho Doando o meu tempo É transformar isso Em algo Que É um instituto Que tem o benefício Que eu sei que tem Mas como é que Isso se torna um negócio Eu sei que Para você Vender piada Eu não sei Como é que você achou Esse público Como é que eu encontro Esse público Que vai querer Ter essa vivência Na Amazônia Comigo Se reconectar Com a natureza Não sei É isso Eu acho que Esse público Que você quer Não tem dinheiro Para te pagar Eles querem As coisas Mais de graça Mas de verdade Por outro lado Tem muita gente Com muito dinheiro Que quer fazer É uma coisa Muito 880 Isso parece Quase um É que eu não entendi Direito assim Porque Eu não entendi Você está oferecendo Um turismo De luxo Ou uma experiência Transcendental Uma experiência Transcendental Não é turismo De luxo Porque Não é isso Que eu quero fazer Então As experiências Online Para quem Não tem como ir Eu também Não quero carregar Um bando de gente Para o meio do mato Não é isso Eu quero fazer Um momento Seleto Com pessoas Que possam Não só Ter essa vivência Mas sair de lá E tenham a capacidade De fazer algo Com isso Porque eu sei Que quando você Entra e nada Num rio da Amazônia É tão encantador É tão poderoso Que não tem como Você sair de lá E não querer fazer algo Pela sua terra Pela sua natureza Eu acho o seguinte Pelo que você está me dizendo Não tem como Comparar Com comédia Porque comédia É uma coisa Popular É uma coisa Que atinge todo mundo Você está me falando Uma coisa Que é ultra segmentada Eu acho Que a primeira coisa Que você tem que fazer É um trabalho De investigação Para achar Qual é esse Ultra segmento Que você quer É uma coisa Muito específica Se eu falar assim Quem está afim De ir no show De comédia Hoje é beber Cerveja e rir Grande parte das pessoas Vão levantar a mão Quem está afim De ir para o Amazonas Entrar no Rio Já diminui bastante Mas essas pessoas existem Só que eu acho Que essas pessoas Também estão dispostas A pagar o preço Para ter a sua experiência Pô As pessoas não estão Levando gente Para fazer turismo espacial As pessoas vão pagar Muito caro Para ir num foguete E voltar Ver que a terra Não é plana E voltar As pessoas vão pagar Muito caro Para isso Eu acho que a primeira Eu não Não tem como eu te dar Um conselho Onde estão essas pessoas Que eu nunca nem Parei para pensar Mas eu sei Que elas existem Eu tenho Você pega relato De quem vai para a Índia Quem mais faz turismo Em Índia Que fica lá Sem dinheiro É americano rico É inglês rico Europeu Talvez é aí Talvez é aí que está O seu público Você vai lá Falar de Amazonas Quem quer vir para cá Ver as coisas É mais esses europeus Que vai para a Índia Eu acho que está por ali Maravilha Gente Então Temos a última pergunta Aqui a Norma Membro do Empreende Brasil Club Norminha Por favor Sua pergunta Boa noite Danilo Sou sua fã Obrigado Achei uma Duas Que você também é Obrigado Danilo A minha pergunta É o seguinte Creio que como empreendedor E também como humorista E apresentador Acima de tudo Como ser humano Assim como empreendedor O apresentador Também tem que estar Sempre bem Porque embora Você não esteja bem Consigo mesmo Mas você tem uma equipe Para liderar E você precisa Demonstrar Que está tudo Sob controle Você já teve Momentos assim Com você Você com você mesmo Não o apresentador O personagem A pessoa do Danilo Se você teve Momentos assim Como que você Lidou com isso Se eu já tive Momentos onde estava Tudo sob controle Não Nunca tive Esse momento Como que eu lido Com isso Primeiro que eu lido Com transparência Comigo mesmo Quando as coisas Não estão bem Eu não tento me enganar Que as coisas estão bem Se você está ficando Careca Não tente fingir Que você não está Quanto mais cedo Se você admitir Que está ficando careca Mais fácil Você vai encontrar A solução Que é uma peruca Um implante Ou raspar De vez a cabelo Mas a real é Aceite-se como você é Aceite-se a situação Que você está Então em nenhum momento Quando eu estou comigo Eu tento fingir Que está tudo bem Se não está Primeiro que eu faço É viver a realidade Uma coisa que sempre me ajuda Até hoje Nunca me deixou na mão Foi minha fé As coisas boas que eu fiz Que eu conquistei Eu posso dar certeza Para vocês É muito improvável Se fosse só eu A culpa é de Deus As coisas ruins Que vocês já viram fazer Fui eu mesmo que fiz As coisas boas Vocês podem ter certeza Que tem Deus no meio Então assim Para mim funciona muito A minha fé Isso me ajuda muito Não é? É um conselho Que eu dou para vocês Porque como faz bem para mim Eu indico para vocês Muita fé em Deus Agora eu acho que O principal é Não se enganar Não se engane Se está mal Está mal Você tem que entender Que está mal Porque se você não assumir Você não vai começar A planejar A melhora E com equipe também A equipe Você Óbvio que você não pode Espalhar O pessimismo Que isso É um péssimo negócio Para muita gente Mas você pode Informar a realidade também E ao invés de vir Espalhar pessimismo Você pode informar a realidade E ter um monte de aliado Para te ajudar A resolver o problema Ao invés de tentar Esconder o problema E ficar fingindo Que você Está numa situação Que é alguém que não é Eu acho que A realidade É a matéria-prima E se você souber lidar com ela Você sai de muito problema Está bom? Sensacional Galera Nada mais Nada menos Gentili Que papo Que inspiração E a gente teve É legal dizer A Folha de São Paulo Mas a gente Teve muita gente Mas o que o Gentili Vai falar? E cara Acho que aqui A melhor coisa É dar a resposta Porque Todo mundo Não vê o empreendedor Que tem Por trás disso tudo Então parabéns Por ser Esse cara que tu é Imagina Eu vou falar mais Daí pode Parabéns Por ser Uma grande pessoa E estar com a gente Dividindo tanto conhecimento Nessa noite de hoje Então galera Só reforçando O Danilo Vai estar com a galera Ali em cima Para um bate-papo Um pouco mais exclusivo Então quem quiser fazer parte A equipe nossa Do Empreende Brasil Está aqui à disposição No nosso stand Aqui ao lado Para saber mais informações E também Para quem quiser fazer parte Do nosso coquetel De encerramento Junto com os palestrantes Também Nosso terraço Podem falar com a nossa equipe também Então Mais uma vez Salva de palmas Para o Danilo Gentili Obrigado pessoal Obrigado pela atenção Obrigado Valeu Valeu Obrigado pelo convite Bora Danilo Eu 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 Eu